Muitas pessoas infelizmente tem caído na balera desses falsos profetas Que diz que é profeta, mas na realidade não tem nada de verdadeiro profeta O verdadeiro profeta não se corrompe por causa de dinheiro O verdadeiro profeta não está atrás somente de dízimo, não O verdadeiro profeta fala o que Deus manda Na hora que Deus manda E Deus tem compromisso com esse profeta A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a sua vida Hoje eu quero apregoar uma palavra para os seus corações Para servir de alerta contra os falsos profetas A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24 Que quando Jesus ia saindo do templo Aproximaram deles alguns dos seus discípulos dizendo Para mostrar a estrutura do templo Jesus porém responde, não veja tudo isso Não ficará pedra que não seja derribada A Bíblia diz que mais uma vez Os discípulos falam Mestre, quais são os sinais do fim dos tempos Do fim dos tempos, da sua volta A primeira coisa que Jesus diz no versículo 4 de Mateus 24 é E Jesus respondendo disse-lhe Acautelai-vos, que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Dizendo, eu sou Cristo E enganarão a muitos E outras versões também Vai estar dizendo aqui no versículo 11 E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos Só engana quem não tem uma vida de palavra Crente que é enganado com falsos profetas É um crente que não congrega É um crente que não tem alimento sadio É um crente que não busca É um crente que não tem a palavra do Senhor Mas nós que vivemos Com a presença do Senhor Nós sabemos quem é quem A primeira característica do falsos profeta Finge falar no nome do Senhor Os falsos mestres, irmão São mestres de invenção Invenção e visões de suas próprias Mente e coração Muitos falsos profetas Um dos termos que alguns usa Assim diz o Senhor Infelizmente são profecias Que não se cumprem A Bíblia diz em Ananias A Bíblia diz sobre o profeta Falso profeta Ananias Um falso profeta chamado Que surgiu no templo de Jeremias Ele costumava dizer Assim diz o Senhor Vai ter paz Vai ter vartura Não vai ter guerra E era um falso profeta A primeira característica De um falso profeta Suas profecias Não se cumprem Você vê Quando nós olhamos Para a história de Samuel Samuel Quando no tempo de Eli Que ele vai anunciar O que o Senhor fala Para Samuel A Bíblia diz que Tudo que Samuel Profetiza Acontece Uma das características Do falso profeta Fala no nome de Deus Fala que Deus está falando Sendo que Deus Não está falando nada O verdadeiro profeta É aquele que Deus fala E pode passar Os céus e a terra Mas a palavra vai se cumprir Se foi Deus Que realmente falou Na boca dessa pessoa Por que muita gente Estão desviada Dentro da igreja Muitas pessoas Estão vivendo Uma vida de decepção Ah é porque Uma pessoa foi usada E foi Revelou Meu CPF Meu RG Revelou tudo Quanto é coisa E nada aconteceu É porque Era um falso profeta Ah é porque Eu recebi Uma profecia Às vezes Deus até Falou com ele Mas ele acrescenta E ai daquele Que acrescenta Algo que Deus Falou A primeira característica É aqueles Que fingem Falar no nome do Senhor São profecias Que não se cumprem Esses são Os bajuladores Da última era E muitas pessoas Infelizmente Têm caído Na balera Desses falsos profetas Que diz que é profeta Mas na realidade Não tem nada De verdadeiro profeta O verdadeiro profeta Não se corrompe Por causa de dinheiro O verdadeiro profeta Não está atrás Somente de dízimo Não O verdadeiro profeta Fala o que Deus manda Na hora que Deus manda E Deus tem compromisso Com esse profeta Você vê a história De Elias Utibista Quando ele chega Até Acabe Ele diz assim Conforme a minha palavra Não vai chover Quando eu posso imaginar Deus olhando E diz É Elias Que está falando Porque Elias Tinha compromisso Com Deus E quem tem Aliança com Deus Deus também Tem aliança com ele A segunda característica Dos falsos profetas Aí tu corta aqui Tá bom Porque eu É Pra não ficar Tipo Eu folia na Bíblia Entendeu? A segunda característica Do falsos mestres Os falsos profetas Eles pregam Somente pra agradar Os seus ouvintes E a palavra Que é boa Não prega nada Eles pregam Aquilo que dá ibope Eles pregam Aquilo que dá Entretenimento Eles pregam Aquilo que dá Agenda Eles pregam Aquilo que dá Like ou curtida Mas quem é profeta Da verdade Prega a palavra Do Senhor Como João Batista Diz Raça de víbora Por que que vocês Produzem frutos Que não são De arrependimento Aqui em Gálatas Capítulo 1 Versículo 10 Diz assim Por que Pessoando eu Agora aos homens Ou a Deus Ou procura Agradar A homens Porque se tivesse Ainda agradando Aos homens Não seria Servo de Cristo Irmão Paulo está falando A carta Para Gálatas Sobre o verdadeiro Evangelho De Cristo O verdadeiro Evangelho De Cristo É aquele Que confronta O pecado Do homem Infelizmente Nós estamos Ouvindo mensagem Por aí Que apenas Eleva O ego Do homem E nada De glória De Deus Eleva Muitas das vezes Deus gosta De você Jesus Te ama Mas o mesmo Jesus Que ama Foi o mesmo Jesus Que em sua pregação Ele diz Arrependei-vos Porque é chegado O reino O reino O reino do céu Pregador e pregadora Que não tem compromisso Com a verdade Mas tem compromisso Com pregação vazia Pregação Pregação que não tem nada De palavra Pode ter certeza Que Jesus Vai te julgar Pelas suas Mensagens Os profetas Profetizavam Falsamente Irmão No tempo De Jeremias Dizendo Vai ter paz Não vai ter guerra Enquanto Jeremias Estava dizendo Coloca a sua boca No pó Talvez ainda A esperança Nesses últimos dias Jesus Está levantando Profeta Da verdade Profeta Que não tem medo De perder Contato Profeta Que não tem medo De perder A posição Profeta Que não está Interessada Em ego Em aplauso Mas profeta Como me caia Dizendo Se Deus Não falou Comigo Não vai acontecer Mas assim Como o Senhor Me disse Você não Vai voltar Oriakalaya Kandikenevasia Ah, mas tem um profeta Aí? Tem Mas ele só fala Contra mim Então manda chamar Infelizmente Segunda característica Do falso profeta Só prega Para agradar Os seus ouvintes Fuja Se você está Em uma igreja Que não prega A verdade Que só diz assim Pode Pode cantar No mundo É seu trabalho É seu trabalho Pode Pode continuar Nessa prática Aí De uma vida Dupla E continuar Aqui quietinho Pode se Relacionar Com outros Com o mesmo Seco Pode 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 ficar Quietinho Jesus Jesus Só quer O seu coração Falso profeta Falsa profecia Profetiza Que só Abajula O pecado Mas não prega O arrependimento Aleluia Aleluia Outra característica Do falso profeta Mateus Capítulo 7 Que é uma passagem Bastante conhecida Que aqui você já pode Saber Sobre O falso profeta Se ele é falso Ou se ele é verdadeiro Mateus Capítulo 7 Versículo 15 Acautelaive o poirem Dos falsos profetas Que vem até vestido Como ovelha Mas interiormente São lobos Devoradores Primeiro Os frutos De suas vidas Ele vai estar dizendo aqui Pois Pelos seus frutos Reconhecerei Porque Deus Não é Deus De confusão Diz que é profeta Mas está lá Sem camisa Nas redes sociais Diz que é profeta Mas está ouvindo Música carnais Diz que é profeta Mas canta Música mudana E aplaude Para o pecado Isso é falso Profeta Meu irmão Verdadeiro profeta Os frutos De sua vida São Verdadeiramente Vivo Os falsos Profetas Ele Prega Mas não Vive Aquilo que prega É apenas Para cumprir E para ganhar Um dinheiro Fácil Só que o verdadeiro Profeta É como Eliseu Namã vai querer Comprar o falso O verdadeiro Profeta Só que ele diz Não Pode pegar Para você O meu compromisso É com Deus Aleluia Que nós Que nós possamos Meu irmão Se atentar Para isso A última característica Do falso Profeta Seus ensinamentos Não são Bíblicos A maior característica Do falso Profeta Não prega Bíblia São os verdadeiros Motivacionais De pessoas Que querem Ocultar Os seus pecados E não Querem Viver o verdadeiro Evangelho Quem distorce O Evangelho Tem síndrome Do diabo E de Satanás Um falso Profeta Fala mais De dinheiro E menos De Cristo Aliás Nem Cristo Está Em suas Mensagens Que nós Possamos Viver O verdadeiro Evangelho O falso Profeta Ele simplesmente Interpreta A Bíblia E distorce Como ela Acredita Ou ele Acredita Para que outras Pessoas Possam ser Atraídas Por esse tipo De mensagem Infelizmente Eu descobri Que multidão Gosta de mensagem Que mais Desapraude O seu ego E menos Prega Arrependa Os seus pecados No grande dia Do juízo final Há uma separação Entre aqueles Que servem E aqueles Que não servem A Deus Pode ficar Despreocupado Por isso Igreja Vigia Com os falsos Profetas Eles tem Capa de profeta Mas por dentro São lobos Devoradores Querendo só O seu dinheiro Na conta Deles Tchau